Isto aqui é esplêndido, superbo. É, tentei criar uma atmosfera agradável para poder trabalhar. Sim, conseguiu, com esplendor. Eu gostaria de ter o seu gosto em tapeçarias e em pinturas. É muito gentil, Jorge, muito gentil. Sente-se, Jorge. Obrigado. Não fiz muita coisa. O lugar está quase igual a quando me mudei para cá. Pô, vim falar sobre uma coisa muito importante. É segredo de Estado e não deve ir além de seu comandante de tropa. E só se puder confiar na descrição dele. É claro. Um grupo armado está se formando nesse front para uma ofensiva. O quartel-general está resolvido a fazer uma investida completa. Por que está sorrindo? Sinto muito. Achei por um momento que sabia o que ia dizer. Continue. Eu não sabia que li a mente. O que achou que iria dizer? Algo sobre o Monte Formiga? Sabe mesmo ler mentes. É uma posição chave. Está no meu setor. Para falar francamente, eu vi comentários. Sabe que não há nada realmente secreto no quartel-general. E o que acha?